Galera, saiu uma checklist no chinês, alguém aí produziu ela e a galera tá compartilhando e tal. Eu costumo ver aqui as gameplays do chinês toda vez que eu quero procurar um CR novo, lança aí o personagem novo. E aí eu acompanho um pouquinho dos top aqui, dos top 50 do chinês e gostaria de comentar com vocês nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sankseya Awakening, porque essa checklist é pós-cardia, pós-sasha e pós-ayako-cr, beleza? Então bora lá. Então essa aqui é a checklist, ela vai de T0 até T3. Cara, T2 e T3 aqui você pode colocar que é tier esquipável ou ultimata, porque aqui o T0 e T5 seria tier 1, T1 e T1 seria tier 2, T3, T2 seria a minha tier 3 e o T3, até o T2 aqui seria uma tier 3, né? Mas bora lá, vamos comentar então um pouquinho aqui sobre essa checklist, beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui que a imagem fica com uma resolução menos ruim. Ó, o que que eu concordo, o que que eu discordo dessa tier list, até mesmo pra vocês terem um embasamento do que que pode acontecer, quais as mudanças do meta que vão ser aplicadas com a vinda da Sasha. Uma coisa que eu não gostei dessa tier list foi que ela saiu no dia seguinte da Sasha e já colocaram a Sasha assim lá no topo. Ela tá tão quebrada assim, eu vou comentar quando chegar nela também do que que eu achei do desempenho dela, tá? Já tem um pouquinho da gameplay dela no canal e vai sair em breve também um outro combinho da Sasha que tá assim, sendo muito utilizado no servidor chinês, mas sem dar spoiler sobre isso, beleza? Então bora lá. Tem três que são personagens que a gente vê que caiu no meta, não aparece no PVP, mas vira e mexe pode aparecer alguém. O Cardio nunca aparece, né? Eu vivo procurando o gameplay dele, eu não acho. O Cosmo BR, né? O canal Cosmo BR, ele chegou a achar umas gameplays aleatórias assim do Cardio. Ele não conseguia nem, acho que, fazer quatro replays. Ele fazia vídeo, o vídeo ficou até curto e ele achava uma, duas replays. Mas se vocês quiserem ver mais gameplays do Cardio, o Cosmo BR chegou a colocar umas três gameplays, eu acho. Eu dei uma conferida lá. O desempenho não foi tão satisfatório, igual as gameplays que eu trouxe aqui pra dele. Eu cheguei a achar três gameplays ao todo que eu tenho no canal. Um lá no Nenives, da build dourada. E duas, se eu não me engano, aqui na build vermelha no canal, fechou? O Hags, não aparece mais. Ele chegou a aparecer quando lançou a Persephone. Tinha aquele combinho de Hags com o Persephone pra sugar a vida, deixar os inimigos com pouquíssimas vidas, né? Jogando aí com 50% da vida. Não vejo mais. Gestalt, ele aparece às vezes. Mas eu ainda acho que o Gestalt aparece por causa de Comandante Pandora. Yoga Divino não aparece. Não vejo GM. Raramente eu vejo o GM uma vez ou outra e ele parece bem aleatório. Tá? Eu vejo até mais GM do que Yoga Divino aqui, né? Porque com o lançamento do Ayakos, o Ayakos meio que fez o Minus e o Yoga Divino desaparecer. Controle é Comandante Pandora, Ayakos e Camus Divino. Controle é só esses, beleza? Inclusive, esse vídeo eu estou gravando em live, né? Esqueci de falar. Então, as lives ficam todas gravadas lá no canal em live. Se vocês quiserem ver a gravação todinha da live também, fica ligado. E se você quiser ver ao vivo, cara, link na descrição. Quem sabe você me esbarra comigo ao vivo. Não esqueça de se inscrever, hein? Pra gente já atingir aquela meta de 1K. Yoga Dourado. Agora eu posso começar a ver ele mais vezes, porque tem um combinho de Sasha, tá? Então, podemos aparecer. O Yoga, ele é um personagem bem estratégico e poucos jogadores usam, né? O Yoga é mais jogadores que querem usar estratégias fora da caixa. Agora, aqueles jogadores que veem aquele meta e ficam repetindo aquelas metas que você vê no DG. Você é esse tipo de jogador? Vê todo mundo jogando com a mesma comp, o mesmo personagem, você fica replicando esses times? Então, você é um daqueles jogadores que não jogará com o Yoga Dourado. O Yoga Dourado é um personagem bem peculiar, que inclusive tá com um combo muito forte com a Sasha e poderá aparecer mais vezes. O Milho Divino, ele aparece bem raro, tá igual no Global. Bem raro, quando ele aparece, tem Shun Divino. Às vezes tem Shun Divino, mas é mais, é certo, é o, como fala? O Shun Divino, porque quando é Shun Divino, ele acaba eliminando o Shun Divino também, né? É os contra-ataques que ele toma de Orfeu, é os contra-ataques, é os envenenamentos que ele toma com a Báfrica, que acaba que ele vai sugando ele e o Shun Divino vai junto. Então, ele aparece muito com o Shun Divino e o Shun Divino é na mesma Tia, porque atualmente o Shun Divino é mais jogado com o Milho Divino. Então, tem uma coerência dele estarem na mesma Tia. Obviamente, o Shun Divino tem mais oportunidade de aparecer, principalmente protegendo o Shiryu Divino. Mas o, no lugar do Shun Divino, tem o Shun Sapuri. Shun Sapuri parece demais. Tá, então esse aí é o Tia. Esse Tia 3 deles aqui, né? Que eu colocaria como Tia 4 ou estratégico no Global, beleza? Tia 2 deles aqui, que eu colocaria como Tia 3. Temos o Shura. O Shura, ele custa aparecer aqui, mas ele aparece também, bem raro também. No Global, ele também costuma aparecer. Às vezes, lembrando que a minha maior referência é a Imortal, que é onde eu costumo jogar. Mas o Shura, ele aparece bem remoto, tanto no Global, quanto no Chinês também. E sem o card. Todas as vezes que eu vejo ele, é sem o card. É mais com o Doku ou com a exclamação de Atena, que é um combo bem forte, desde que o inimigo não tenha Shun Divino, né? Que a exclamação dá uma flopadinha. O Minus, ele caiu de Tia. Pra mim, o Minus deveria estar até aqui embaixo, né? Mas, enfim, o Ayako está buscando ele bastante. O Afrodite voltou a aparecer por causa da Sasha. Então, um dos combos mais fortes, assim, é o Afrodite com a Sasha, que é o vídeo que eu vou postar. É combo de Afrodite com a Sasha, inclusive, tá certo? O Camus está aqui por causa do Camus Divino. Mas, ele aparece mais, né? É que eles colocaram o Camus Divino. Bem alto é muito difícil. O Camus Divino não aparecer com o Camus clássico, tá? Shijima raramente aparece, mas ele entra mais com o Cauter de Ken. Do nosso amigo Sukiyo. Mas, mesmo assim, eu não costumo ver ele. Shaka de Virgem, não vejo. Areashiki, ele deu uma sumida, né? A galera está deixando de jogar com o Areashiki por vários fatores. Quando aparece o Camus Divino também, regaça o Areashiki, né? Porque você vai devolver todo aquele dano absurdo que o Areashiki causou. Então, é bem complicado aí também. Então, ele fica mais como purificador. O Feu, ele voltou a aparecer mais. Não sei porquê. Mas, voltou a aparecer mais. Não sei se é porque a Persephone, a galera, está jogando menos. Radamantes, aqui também eu não vejo mais Radamantes. Shaka de Virgem, eu não vejo. E, é isso. A June, eu vejo ela mais do que Pandora. Lune. Caim, eu vejo muito mais June. Eu não sei porquê a galera fica colocando a June lá embaixo. Sendo que a June parece muito mais do que muitos personagens, velho. Eu acho isso um absurdo. Mas, enfim. Colocaram a June como um Tier 2 aqui. E, é isso. Pra mim, ela deveria ser um e meio, pelo menos, né? Porque, cara, é isso. O Caim, ele custa aparecer igual o Lune, em estratégias bem específicas. Temos aí, também, a Pandora. Cara, eu não vejo Pandora, não. Não sei o que essa Pandora está fazendo aqui, pra falar a verdade. A Ioro Divina, ele aparece muito. O Kano, ele deu uma queda. O Kano, ele deveria estar até aqui no Tier 2, nas gameplays que eu vejo. O Poseidon, ele até parece bem, tá? Aqui no chinês. No global, eu não vejo tanto Poseidon assim. Talvez por causa que no global tem mais Pay to Win, sei lá. Em ranks mais alto do que aqui. Não sei. Não, mentira. Eu vejo no servidor A1. Todo mundo é Pay to Win ali. No Top 50. Mentira. É, vive altas skins Pay to Win. Então, mas o Poseidon aparece. Tem várias características que a galera do chinês joga. Que é time stank. Eles não gostam de jogar com personagens de papel. Eu acho que o único personagem de papel que tá no meta aqui, que eu me recordo. É o Sukiô e o Orfeu. Só. O resto tudo é galera que consegue tancar um pouquinho mais de dano. Que é uma das coisas que o Yoga Divino caiu também. Já que o Yoga Divino é um personagem bem em papel. Dooku Divina aparece demais. Saori. Ela deu até uma queda, né? Ultimamente. Não sei porquê. Realmente parece mais Shiryu. Aqui eles não usam tanta cura. Eu não sei se é porque ela tá sendo banida. Já que a gente não consegue ver os banimentos aqui, né? Então é isso. Sobre o T1 e meio aqui. O T1 deles. E esse T1 e meio e T1. Seria como se fosse Tier 2. Quando eu monto a Tier List, tá? Eles colocaram o Ayaqs aqui bem posicionado, né? Ou seria aí um dos melhores controles. E realmente o Ayaqs ele tá aparecendo assim. Não direto, né? Porque tem aquela vibe. O cara tem que gostar de jogar de controles. Então é isso. Mas o Ayaqs realmente ele é um dos melhores controles. Mas igual eu fiz o meu top 5 controles. Se vocês não viram, vou deixar nos caques também. O Ayaqs ainda tá atrás do Camus. Eu acho o Camus Divino melhor do que o Ayaqs. Mas é aquela vibe. O Camus precisa de dois Camus. O Ayaqs só precisa de um. Ele já joga legal. Tem o combo do Ayaqs mais o XMM, né? Que fica elas por elas. Mas será. O Camus, quando congela 5, 6, é extraordinário. Então fechou. O Shiryu, ele parece muito aqui no servidor chinês. Xion, sem comentário. Como eu já citei. Comandante Pandora. Ela parece demais aqui. Parece que ela tá sendo menos banida. Porque eu consegui ver bastante o gameplay dela. O Odisseus. Eu não sei. Porque a galera insiste aqui no chinês. Colocar o Odisseus aqui, velho. O Odisseus, às vezes, nem aparece no Jamiel. E se não aparece no Jamiel. Cara, não é nem Tier 2. Personagens que não aparecem no Jamiel. É Tier 3 pra cima. É tipo... Jamiel é time de segunda, velho. Que a gente tem que usar. É uns remendo. E se o Odisseus não aparece nem em remendo. Né? Então, é assim. O Odisseus é um personagem bacana. Mas ele não aparece tanto assim, né? Quando tiver Saori. Quando tiver Hypnus. À disposição. O Odisseus perde muito o Brilho. O Odisseus que ele faz mais da hora é curar. Mas os outros efeitos dele... É oportunidade. Depende do inimigo. Então, beleza. Hypnus parece legal aqui também, né? É uma das coisas que fez o Orfeu aí. Caí em decadência. O Hypnus é counter do Sukiyo. Ele incomoda aí o Alônia, a Persephone. Então, o Aldeba. Então, o Hypnus, ele sobe de Tier. Porque ele é anti-meta de vários Tier 1, Tier 0. Que eles colocam aqui, Tier 2. Por ele ser anti-meta de Tier alto. Ele fica muito bem posicionado. O Borboletão. Ele é super bem visto, né? Temos aí ele como counter de Albáfrica. Counter de... Porque ele é imune ao envenenamento e tal. Contra a formação de gelo, ele dá imunidade, entre aspas, né? Pra galera nas laterais. Então, ele tem essa vantagem aí de dar uma resistência e status. Contra o controle altíssimo. Então, o Mil, ele dá uma valorizada. E por ele seguir aquela vibe de ser tanque. Se curar muito. Ele tem roubo de vida altíssimo. É custo zero. Então, ele roda de boa. Aqui, aqui o que eu discordo é mais do Odisseus. Odisseus, de forma alguma, Comandante Pandora. Eu acho ela Tier Zero. Eu acho que ela não deveria estar aqui. Eu subiria o Hypnus. O Hypnus e o Xion Sapuri. Subiria fácil. Eles dois aqui pro T-Meio. Esses três aqui. Não, esses dois, né? O Hypnus, o Xion pro T-Meio e a Comandante pro T-Zero. Beleza? O resto até que concorda. Exclamação de Atena. Aparece muito aqui também. A galera gosta demais da Exclamação de Atena. Mesmo o Xion, que é um T-Meio, tá no T-Eira acima. Ou seja, aparece muito mais ser o principal counter dele. Mas, quando o cara não tem o Xion, ele dá uma brilhada de boas. O T-Meio aqui. Antes de comentar o T-Meio e o T-Zero. Não esquece de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição. Isso pra você compartilhar. Pô, o que é que custa elevar o Cosmo aqui do Virgem? Deixa aquela moral aí, galera. Vamos lá. Comentando aqui. A Atena, eu acho que ela deveria substituir. A Atena, ela é muito, muito quebrada. Sério. Imortalidade. Fica causando aqueles danos em área que é meio flop, mas que faz ter vitórias muitas vezes, né? Principalmente quando o inimigo elimina ela, ativa o plano, ativa o outro plano. O inimigo não tem cura, faz uma diferença. O inimigo tá papelzinho, elimina assim, ó. Custo zero. O inimigo tá batendo, tem alguém papelzinho, ela ativou o plano. É muito bom. A Atena, ela é cauta aí da principal combo atual da Sasha, né? Da morte falsa, né? Que é morte suspensa, né? Que ficou a nova tradução. Então, ela tá bem da hora. Eu acho que ela deveria ser T-Zero fácil. A Artemis, eu acho que ela tem meio. Tá legal aqui, tá? Porque a Artemis, ela é muito forte. Ela tá sendo muito utilizada agora com a Sasha. Então, é duplo ataque. Cara, é muito ataque. Vocês não têm condições, velho. Quando sair o vídeo aí do Albáfrica, eu vou deixar nos cards também. Quando eu tiver postado ou no comentário fixado. Mas é muito ataque que dá esse combo. Porque a galera fica dando vários tapinhas com a Artemis. E quando você toma ataque, ainda dá tapinha com a Sasha. A Sasha também ajuda no tapinha, né? Então, todo mundo que estiver dos estrelas. Além dos ataques extra da Artemis, tem os ataques extra da Sasha. Então, é muito tapa. É muito tapa, velho. Você fica com a cara vermelha mesmo. E é isso. A Persephone também, ela tá muito top. E por causa da Sasha, a Artemis e tal. Embora, no global, eu não vejo tanta Persephone assim. Albáfrica parece demais. Eu até que concordo com o Albáfrica. Que pra mim, todos esses deveriam ser o mesmo tier, né? Mas é que quiseram dar uma exclusividade pra Sasha, a Thanatos e a Aldeba Divino. Mas, não concordo. O Campos Divino, eu acho que ele deveria... Ele é bom. Ele é bom. Porque o Campos Divino depende muito de quem que você vai enfrentar. Se você enfrenta aquela galera que tem bastante resistência de status. Tem o Barboletão, tem o Thanatos, tem o Aldeba Divino, o Martemis. Que prejudica aí o Campos Divino. Ele tende a cair. Eu colocaria o Campos, eu desceria ele aqui pro T1. Por causa disso. Os anti-meta dele são meta. Fraga, tem muito anti-meta do Campos que é meta. E por isso que eu acho que ele deve cair o... Ele nem sempre sair assim, ó. Coloquei o Campos Divino e vou congelar a 6 fácil. Não é assim que é as coisas, né? Ainda mais que nós temos vários deuses com resistência de status, né? Como o oitavo sentido que deixa eles muito mais resistentes. O Sukiô, sem comentários, né? Aquela coisa tóxica com Artemis. Deu dois ataques, deu o kill aí. Se o inimigo não tiver um Shun-MM, por exemplo. A Lone, né? Um de energia kill, roubado. E o Shun-MM faz muita coisa. Sem gastar energia, né? Curando, gerando shield, dando uma sobrevivência melhor aí para o seu time. E ainda tem os combinhos de dar duplo turno. Que como vocês podem ver, vários combos, né? Combo com o Shun-MM é o que não falta. É pro Campos congelar, pro Abafka, duplicar veneno. Persephone, colocar semente em mais um. Sukiô dá uma kill extra. A Lone dá duas kills. Ao Débora Divino, resetar o seu touro. Então, fica conseguindo dar o touro toda rodada, né? Temos isso aí só com o T1. Ainda temos com o T2. Tem o Borboletão, Exclamação, Guaiacos. Então, o Shun-MM, ele tá muito favorável no meta. E, cara, é isso. Agora vamos falar do T0. Ao Débora Divino. Ele é interessante. Ele é muito bem upado, que não é o caso do meu. Então, eu não vejo o meu brilhando muito, mas os inimigos brilham. Ele é legal, né? Ele faz muita coisa a custo zero, né? Fica dando esses contra-ataques e rebenta pra caramba esses contra-ataques. Obviamente, a vira e mexe pode parecer uma Atena que dá uma flopada. Mas, no geral, ele, quando o inimigo não usa uma Atena, esses contra-ataques machucam demais na rodada 1 e na rodada 2. Às vezes, ele marca lá o touro com alguém na rodada 1 e na rodada 2. Ele consegue dar kill. Principalmente, se o inimigo não tiver uma Saori, não tiver um Shun-MM. Ou tiver esses atacantes em área, que ativa todos os ataques de uma vez, tipo o Albáfrica, né? Marquei lá um Sukiyo, por exemplo. O inimigo já ataca lá as rodas do Albáfrica e dá 5 ataques no Sukiyo que no Sukiyo. Então, isso aí é bem da hora. Tá nada. Pensem comentários, né? É um poste que causa muito dano. E Sasha, que eu acho que eu não concordo muito com a Sasha por ter uma avaliação de dia 1 de colocar a Sasha como T0. Eu acho que ela poderia entrar, talvez, aqui como T0 e meio e tal, né? Ou subiria aqui a Comandante Pandora, como eu já citei pra vocês. Subiria, talvez, o Albáfrica aqui pro T0 também. O Albáfrica é muito quebradinho também junto com a Atena. Então, colocaria esses 5 aqui como T0 no meu conceito, tá? Eu acho eles muito foda. E, no caso, o porquê que eu acho que a Sasha não deveria estar no T0 e sim no T0 e meio, junto com a Persephone, junto com a Artemis, Campos Divinos, XMM, Alonis e tal. Porque a Sasha, ela é cauterada, né? Eu vejo muitos jogadores fazendo ainda no Beast. Vocês vão ver nas gameplays. Já tem a gameplay dela no DG. Vai sair a dela do Afrodite, né? Se você tá vendo esse vídeo um dia depois. Já tá nos cards que eu vou colocar, né? Vou postar no dia seguinte. O do Albáfrica. Do Afrodite. Mas, tem que atacar a Sasha. O melhor counter é atacar a Sasha. E a galera não tá fazendo isso. Porque, assim... A Sasha é chata de eliminar. Porque ela tem 50% de redução de dano. Tem reflexão e tal. Ou você foca em alguém pra eliminar um por um. Agora, tem muitos jogadores que ficam batendo. Em vários personagens. E não pode... Ou ataca alguém que vai dar um contra-ataque forte. Igual é o Afrodite. O Afrodite toma dano. Solta a rosa e recupera a vida. Isso aí é... Cara... É muito noção. E o combo não é só isso, não. Tem mais coisas no combo, né? Mas não vou dar spoilers, não. Vou deixar vocês verem no vídeo, comentando. Mas, cara... A Sasha é só atacar ela. E ela... Só ela que vai dar contra-ataque. O problema também é... Você ativou duas estrelas em alguém. Atacou a Sasha. A Sasha dá contra-ataque. O outro dá contra-ataque também. Junto com a Sasha. Tem esse problema também. Da Sasha, né? Dependendo da situação. Você dá uma flopada. Por isso que o Yoga Dourado é muito forte com a Sasha, né? Ele vai aparecer mais. Porque vai ser um combo bem forte aí com a Sasha. Que bom. Que poderemos ver o Yoga Dourado. Que é um personagem que tem uma mecânica bem legal. Pode virar meta. O Yoga Dourado coloca a cruz em um na rodada 1. Coloca a cruz em outro na rodada 2. Por exemplo, coloca a cruz na Afrodite. Depois coloca a cruz no Sukiô. O ataque base da Sasha vai ser a dela flop, né? Normal, né? O ataque dela flop. Com o do Afrodite e do Sukiô. Olha que ataque base é esse que ela vai ter, né? Então, é isso, galera. Eu acho que, além disso, ela tem ainda Artemis pra alterar, né? Temos o Aldeba Divino. Aquele counter infalível também. E não sei mais o que tipo de counter ela pode ter. Ela pode ter controle. Eu não sei ainda como que funcionam os controles contra a Sasha. Que eu ainda não vi ela jogando. Por exemplo, a Sasha voando pelo Ayako. Será que ela vai dar assistência igual a Artemis? Isso aí eu não consegui dar uma conferida. A Sasha atordoada vai dar assistência igual a Artemis? Eu acho que não pelo texto. Porque o da Artemis fala que ela dá assistência, né? Do texto da Sasha não. Mas eu não verifiquei isso visualmente, tá certo? Então, é isso. O que eu tenho pra dizer aí sobre a T-List. Pra vocês ainda que não tem todos esses personagens upados. Sobre expectativas do Meta, da Sasha. Como poderá ser, né? Que vai vir um card ainda. Que eles estão aqui com Ayakos já. Geral, o Ayakos ainda não está sendo muito bem visto no global. Porque tem muitos jogadores ainda aguardando despertar ele. Vai despertar mais quando chegar na poeira divina, né? Que a galera que tem poeira divina sobrando. Vai lá, pega ele no primeiro dia. Porque ficar atualizando loja é tenso pra pegar peça do Ayakos, beleza? E é isso. É isso que eu tenho a dizer sobre essa T-List. Fechou? Comenta aí o que você acha dessa T-List. O que você concorda comigo ou não, beleza? O que você discordar, deixa aí embaixo. O que você gostaria de complementar, deixa aí embaixo. E também sobre a T-List. O que você complementa ou o que você discorda sobre essa T-List, beleza? Que, obviamente, tem muitos personagens aí que ficaram de fora. Fechou? E até o próximo vídeo. Valeu e fui!